Eu nasci num lar cristão, não praticante, e assim, tinha uma influência da minha avó apenas, mas não tinha Deus na minha vida como prioridade. Me casei cedo, tinha 22 anos, mas aí, uns quatro anos depois, nós nos separamos e a partir daí eu resolvi curtir a vida, conhecer outras pessoas, então eu resolvi viver aquela felicidade, aquela liberdade que eu acabei conquistando. E durante essa liberdade, inicialmente, foi interessante, porque passei a conhecer novas pessoas, conhecer lugares, muita farra, muita bebida, novas amizades, conhecendo outros, tendo outros relacionamentos, e aquilo me fazia sentir uma felicidade naquele momento plena. Mas chegou um determinado momento em que essa felicidade passou a não suprir aquelas minhas necessidades naquele momento. Então, o que que acontecia? Eu saía para as farras, saía para beber, bebia muito mesmo, mas quando chegava em casa me sentia triste, me sentia com vontade de chorar, deitava a cabeça no travesseiro e começava a chorar, e eu não entendia o que era aquilo. Então, várias vezes, chegava em casa, triste, muitas vezes de ressaca física, ressaca moral, e passei a buscar na televisão, sabia que existiam alguns canais de televisão, espirituais, canais cristãos, só que eu já sabia que a forma com que eles ensinavam não era algo que me agradava, e eu não me sentia confortável em ver essas pessoas, mas naquele momento eu estava sentindo tanta necessidade de Deus, que eu passei realmente a zapiar os canais e a buscar. Só que em cada canal que eu parava, que eu percebia a forma como eles estavam ensinando, aquilo ali me deixava muito triste. E já chegou um determinado momento em que a ponto de desistir, mas algo me dizia assim, vai adiante, continua. E eu continuei, parei um canal, e ele estava falando da Bíblia, com a Bíblia na mão, ensinando, e eu percebi que tinha algo diferente. Ele ensinava com uma mansidão, propriedade no que ele falava, tudo que ele falava sobre a Bíblia ele mostrava, e aquilo ali me chamou a atenção. Então, eu busquei depois mais informações sobre aquele canal, nunca tinha visto aquele canal, e quando busquei os horários das programações, eu ficava ansiosa para o horário daquele programa, para que eu pudesse estar em casa naquele horário, para que eu pudesse assistir. Mas, enfim, mesmo diante dessa oportunidade que eu acredito que Deus colocou na minha vida, eu ainda não tinha me distanciado das práticas, das farras e tudo mais. E o que acontece? Eu ficava dividida.